Olá, este é o El Assunto e a gente traz atualizações sobre o estado de saúde da apresentadora Ana Maria Braga que sofreu um acidente no último final de semana, acabou escorregando e caindo na cozinha da própria casa. A apresentadora está bem, porém está em observação no hospital. Ana Maria Braga foi encaminhada ao hospital já no sábado para que não houvesse dúvidas se fosse algum problema mais sério ou não, mas ao que tudo indica foi apenas um susto, apesar do acidente. Ela já até passou por uma tomografia para ter a certeza de que não foi nada mais sério. Ana Maria Braga não se cortou, não se fraturou, é o que tudo indica está bem. Ela está em observação ainda no hospital e por enquanto não comanda mais você. Ela foi substituída por Thalita Moretti e Fabrício Bataglini, que comandaram a edição de hoje do Mais Você e vão comandar durante essa folga enquanto Ana descansa após esse acidente. Eles explicaram as atualizações sobre o estado de saúde dela e tranquilizaram os fãs. Eles foram chamados de última hora para apresentar o Mais Você de hoje. Por enquanto as informações são essas, a qualquer momento a gente traz mais atualizações e você sabe tudo sobre entretenimento, você acompanha aqui no É O Assunto, né? Então até mais, tchau, tchau!